Aí, peguei. Papai! Peraí, Clara. Olha aqui. Papai! Agora eu vou fazer o contra-ataque, olha só. Papai, me ajuda. É agora? Papai! Hã? É, me ajuda nessa tarefa, olha, quem descobriu pra fio. Ah, foi... foi o Pedro. Quê? É, o Pedro. Não, papai, eu quero... Vamos lá, é final do campeonato. Ainda bem que a Clara foi pra lá, agora eu posso jogar tranquilo. Papai, me ajuda. Oi, Duda. Me ajuda na tarefa pra saber quem descobriu o Brasil. Duda, foi o Pedro. A Clara acabou de sair daqui, eu tô no final do campeonato. Papai, eu vou contar até cinco. Vai, Cristiano Ronaldo, a sua. Porque tem mais coisa. Ui, se passa essa bola. Papai, e agora? Pode me ajudar? É, só cinco minutinhos, só um minutinho. Tá. Vamos lá. Vai, Marcelo, marca ele aí. Papai, vamos. Cinco minutinhos, Duda. Meu Deus. Peraí, Duda. Eu vou tomar a bola por causa de você. Não é assim, não, não. Meu Deus. Peraí. Tira, Marcelo. Papai, me ajuda. Vamos lá, Cross. Olha isso. Ah, meu Deus, toquei errado. Espere um pouquinho. Dá licença, minutinho. Não, papai, me ajuda. Você fica toda hora ligado nesse videogame. Não me ajuda. Eu vou tomar a bola por causa de você. Olha o Cristiano Ronaldo lá. Cristiano, eu não veio. Calma, Clara. Olha, chuta aí. Papai, me ajuda. Quase que eu fiz o gol. Olha, Clara, quase. Você vai ver o papai ser campeão, Clara. Papai, me ajuda. É só essa. Não, eu te ajudo. Cinco minutinhos eu já te ajudo, tá? Papai, me ajuda. É só essa. Clara, tá acabando aqui. A hora que acabar, eu te ajudo, tá bom? Eu vou ser campeão. Estou quase ganhando deles. Vai ver o papai. Clara, deixa, Clara. Eu ia ganhar deles, Clara. Agora acabou. Será que agora você pode me ajudar? Claro, eu estava ganhando deles, Clara. Se eu ia empatar, eu ia ser campeão. Ai, Clara, me dá aqui essa tarefa. Deixa eu ver o que você tem que fazer. Olha, é essa continha. Vamos logo, deixa eu terminar lá. Mas tem três números. Então, eu não entendi. Ó, você faz assim. Assim, assim, assim. Toma. Obrigado, deixa eu jogar. Papai, não também tem essa. Não, então essa daqui é assim, ó. Você faz assim, assim. Esse, mais esse aqui. Esse aqui subiu. Toma. Obrigado. Deixa eu jogar agora. Papai, tem uma extensa. Clara, olha. Olha aqui. Senta e assiste, eu sou campeão. Ah, papai, me ajuda. Deu pra pegar. Papai, me ajuda com a minha revisão de português, por favor. O que, Duda? Revisão de português. Eu já te ajudo. É pra prova, papai. Lembra que você falou que eu queria que tirasse 10? Ah, é? Você tem prova? Tenho. Vai, 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 vai. Me ajuda, papai. Ah, eu vou te ajudar já. Por que você não quer me ajudar, papai? Me ajuda. É, dois minutinhos, Duda. Ó, eu vou ganhar agora. Duda, me dá esse controle. Não estou. Duda, eles pegaram a bola e eles vão fazer o ano em mim. Duda, me dá esse controle. Não estou, papai. Me dá aqui. Eu não vou. Duda. Tá bom, Tom. Mas você promete que eu, se eu te dar... Nossa, filha. Eu prometo. Prometo. Mas me ajuda, tá? Não, fica tranquilo. Tá tudo certo, tá? Abraço, papai. Ah, tá tudo certinho. Papai, que estranho você estar fazendo isso. Não, é que eu quero te dar carinho. Ah. Fica assim. Assim, quietinha. Mas você não vai me ajudar, papai? Eu queria tirar três. Eu vou te ajudar. Vai, vai, vai. Papai, o seu. Vai, vai. Calma, Duda. Ah, acabou. Uhul. Nossa, Duda. Alegria. Eu acabei perdendo o meu jogo. Me ajuda, papai. Ah, eu vou te ajudar. Dá aqui essa tarefa. E aí, eu vou te ajudar. E aí, eu vou te ajudar. E aí, eu vou te ajudar.